O que é o jogo do Washington pelo Inter? E era a época do Dia das Mães. Minha mãe ia estar em Porto Alegre e eu disse, não, vamos aproveitar e já vamos para o jogo. Faz conta que é por causa do Dia das Mães. É, aproveita e embala e vai para o jogo. E no ônibus, na hora que eu fui, eu estava com a camisa do Brasil, entrei no ônibus, o ônibus de linha, e apareceu um cidadão que eu não conhecia, o cara falou, chavante, papapá, mas eu não conhecia o cara, o cidadão. A primeira palavra que teve para o Paulo é que o cara veio falar comigo, ele começou a falar, ele estava há pouco tempo lá em Cascavel. Banco do Brasil, isso, papapá, ele estava lá, ele é a mulher dele. Papapá, ele falou, conversamos sobre o Brasil, falou do carnaval aqui e tal. No final, ele falou para mim, ah, pois é, falei tudo isso aí, mas tem um detalhe, rapaz, ele tem um defeito, ele falou na mente. É, ele falou, toda essa alegria toda, ele falou que ele tinha um defeito. Pô, na hora que ele falou um defeito, eu digo, cara, está vendo um defeito físico, alguma coisa. E vai, tipo, pô, é isso? E pior que ele falou isso aí, exatamente, né? Ele falou, não, te falei que você é uma danção pelota, sabe? É mental do que ele fez. Confessou que era pelota até, eu falei, vai tomar que era, é importante a gente ter saúde e tal, tudo. Mas, não, eu ia dividir o cara, não ia ter falado isso, né? Porra, defende-se, filhosa, porra, para aí. Se faz, não tem...